Neste vídeo, vamos falar sobre um dos tipos de curvas mais comuns que iremos observar na matemática, a parábola. A palavra parábola soa um pouco extravagante, mas iremos ver que está a descrever algo que até é bastante direto. Agora, porquê é chamado de parábola? Vi muitas explicações para isso. Tem origem na Grécia. Pará é a raiz da palavra parábola. Podem ver para ou para como junto a, ao lado de, algo em paralelo. E a parte bola, a sua raiz é como quando estamos a falar de balística, a tirar algo. Então, pode ser interpretado como junto a, ao lado de, algo que esteja a ser lançado. Agora, como é que isso se relaciona com estas curvas que aqui estão? Bom, o meu cérebro, imediatamente, imagina que isto é a trajetória. Este é o caminho, que é uma muito boa aproximação do caminho das coisas que são atualmente lançadas. Quando estudamos física, iremos ver o caminho. Iremos aproximar os caminhos dos objetos a serem lançados a parábolas. Então, talvez seja daqui a origem. Mas existem outras potenciais explicações para a razão disto ser chamado de parábola. Perdeu-se para a história. Mas o que é exatamente uma parábola? Em vídeos futuros, vamos descrever isto um pouco mais algebricamente. Neste, apenas queremos abordar como é que são as parábolas e introduzir alguma terminologia relacionada com a parábola. Estas três curvas são tudo versões de parábolas desenhadas à mão. E podem, imediatamente, verificar algumas coisas interessantes acerca delas. Algumas estão com a concavidade voltada para cima. Como esta rosa e esta amarela. E algumas estão com a concavidade voltada para baixo. É possível ouvir pessoas a dizer coisas como aberto para baixo, para baixo, ou então, aberto para cima. Por isso, é bom saber do que é que estão a falar. E é, espero, bastante auto-explicativo. Concavidade voltada para cima. A parábola está voltada para o topo do nosso gráfico. Aqui está voltada para a parte baixa do nosso gráfico. Esta parece um U direito, enquanto que esta parece um U invertido, isto é, voltado para baixo. A parábola rosa tem a concavidade voltada para cima. Agora, um outro termo que está associado com a parábola, e mais uma vez, no futuro, vamos aprender a calcular estas coisas e a encontrá-las com precisão, é o vértice. O vértice deve ser visto como sendo o ponto máximo ou mínimo da parábola. Então, se uma parábola tiver a concavidade voltada para cima, como estas duas à direita, o vértice é o ponto mínimo. O vértice é o ponto mínimo. Então, se alguém perguntar qual é o vértice desta parábola amarela, bom, parece que o x, parece que a coordenada x é 3,5. Então, é 3,5. E parece que a coordenada y, parece que é cerca de menos 3,5. Mais uma vez, assim que começarmos a representar estas coisas com equações, teremos técnicas para calcular com mais precisão, mas o vértice desta outra parábola com a concavidade voltada para cima é o ponto mínimo, é o ponto mais baixo. Não existe ponto máximo numa parábola com a concavidade voltada para cima. Continua a aumentar à medida que o x fica maior, na direção positiva ou negativa, por isso, não há ponto máximo. Agora, se a parábola tem concavidade voltada para baixo, então o vértice será o nosso ponto máximo. Relacionado com a ideia do vértice, está a ideia do eixo de simetria. Em geral, quando estamos a falar sobre, bom, não apenas 3, 2 dimensões, e até 3 dimensões, mas especialmente em 2 dimensões, podem imaginar uma reta sobre a qual podem espelhar o gráfico, em que o gráfico se dobra sobre si próprio. Por exemplo, o eixo de simetria para este gráfico amarelo, para esta parábola amarela, seria esta reta. Poderiam dobrar a parábola sobre aquela reta e ela iria encontrar-se, sobrepor-se. E esta reta deve passar diretamente pelo vértice. E para descrever esta reta diriam que ela é x igual a 3,5. De forma semelhante, o eixo de simetria para esta parábola rosa deve passar pela reta x igual a menos 1. Então, deixem-me fazer isso. É o eixo de simetria, passa pelo vértice, e se dobrássemos a parábola sobre ela, iria encontrar-se a si mesma. E o eixo de simetria para esta verde? Deve, mais uma vez, passar pelo vértice. Parece que será x igual a menos 6. Isto é, deixem-me escrever isto, o eixo de simetria. Agora, outro conceito, que não é único para as parábolas, mas de que iremos falar muito neste contexto das parábolas, são as interseções. Então, e quando as pessoas dizem interseção com o eixo dos y, e viram isto quando primeiro desenharam retas, quer dizer em que ponto do gráfico, onde é que a curva intercepta ou cruza o eixo dos y. Então, a interseção com o eixo dos y desta parábola amarela seria aqui. Parece que é o ponto 03. A interseção com o eixo dos y para a parábola cor-de-rosa é este aqui. Neste gráfico, não vemos a interseção com o eixo dos y, mas, eventualmente, irá interceptá-lo. Irá ser bem fora deste ecrã. Também podem estar familiarizados com o termo interseção com o eixo dos x. E é especialmente interessante compará-bolas, como iremos ver no futuro. A interseção com o eixo dos x é onde intercepta ou cruza o eixo dos x. Aqui, nesta amarela, vemos que o faz em dois lugares. Em dois pontos. Aqui e aqui. E agora que isto fica interessante. As retas apenas irão interceptar o eixo dos x no máximo uma vez. Mas aqui vemos que uma parábola pode interceptar duas vezes o eixo dos x porque curva de volta para interceptar novamente. E então, para aqui, a interseção será o ponto 1, 0. E aqui o ponto 6, 0. Podem já ter verificado algo interessante. A interseção com o eixo dos x é simétrica em relação ao eixo de simetria. Então, devem ter igual distância. E podem ver que, de facto, têm. Estes pontos estão ambos exatamente 2,5 unidades afastados daquele eixo de simetria. Então, se souberem onde estão as interseções, basta calcular, podemos dizer, o ponto médio das coordenadas e iremos encontrar o eixo de simetria. A coordenada x do eixo de simetria e a coordenada x do vértice atual. Do mesmo modo, a interseção com o eixo do x, aqui, parece que é negativa. Os pontos são menos 7, 0 e menos 5, 0. E a coordenada x do vértice ou a reta de simetria está precisamente entre estes dois pontos. É de salientar que nem todas as parábolas irão interceptar o eixo do x. Observem. Esta parábola rosa com a concavidade voltada para cima, o seu ponto mais baixo está acima do eixo do x. Então, nunca irá interceptar o atual eixo do x. Ou seja, não irá ter interseção em x. E vamos ficar por aqui. Estas são as ideias fundamentais ou os principais temas visuais sobre as parábolas. E vamos discuti-las muito mais detalhadamente quando as representarmos com equações. Como irão ver, estas equações irão relacionar-se com termos do segundo grau. Então, a parábola mais simples será y igual a x², mas depois podemos complicar um pouco. Podemos ter coisas como y igual a x² menos 5x mais 7. Estas expressões, das quais iremos falar em termos mais gerais, este tipo de equações, por vezes chamadas de quadráticas, geralmente são representadas graficamente por parábolas. e aí e aí O que é isso?